Quando Jesus Jesus, deixar-me e tu não vais Para onde vais, então? Voltas para o mundo e tudo o que contém Mas voltas triste como ninguém Porque voltar para o frio gelado que destrói E abandonar os braços de amor do Pai Porque insistir no que te faz tão mal No que te rouba a paz Vem, vem para Jesus Vem, vem para Jesus Agora é o momento, não podes deixar Para depois Vem, vem para Jesus Vem, vem para Jesus Agora é o momento, não podes deixar Para depois Quando Jesus te chama e tu não vais Para onde vais, então? Voltas para o mundo e tudo o que contém Mas voltas triste como ninguém Junto de Cristo existe sempre um bom lugar Onde calor e abrigo podes encontrar E onde a vida pode retomar Sua força e seu vigor Vem, vem para Jesus 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 Agora é o momento, não podes deixar Em, vem para Jesus Vem, vem para Jesus Vem, vem para Jesus Amém. Amém. Tu não vais Para onde vais Então...